Fala galera que é o Botucra do Botanplay, estamos novamente com a nossa conta começando do 0.3 galera Estamos aí na rotina de evolução de conta, se você não está acompanhando, acompanha Nesse vídeo aqui a gente não tem level para subir, mas está de boa, está de boa Galera, vamos invadir o bunker, se você ainda não sabe, o bunker é um local que você vai ter que invadir Invadir, 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 que você vai sonhar com esse trem aqui Por quê? Porque como eu sempre falo, aqui é a mina de ouro, tá? É na onde que a gente vai conseguir arma, vai conseguir roupa, na onde que a gente vai gastar uma arma mais ou menos E conseguir umas melhores peças de moto, gasolina, principalmente agora que eu já montei a moto Fora as peças aqui vai me servir para tanto evoluir a moto, quanto, deixa eu pegar esse daqui Quanto também, é... pegar gasolina, para a gente ficar mais de boa, né? Então nesse começo a gente economiza bastante gasolina, até chegar o momento aí que a gente vai ter gasolina Para a gente fazer o que quiser, tá? Mas também, aos poucos, não pode gastar tanto assim, né? Ó, tem mais itens aqui, ó Eu já vou deixar nesse armário, tá? Tem muito tempo aí que eu não gravo invadindo o bunker nessa conta Mas eu sempre estou invadindo, tá? Estou invadindo direto, segundo, terceiro andar, segundo, terceiro andar Segundo, terceiro andar, quarto andar, eu vi uma, duas vezes nessa conta Eu nem lembro, porque não dá bilhete, tá? Não vale a pena Então eu vou invadir aqui, ó, vocês podem ver? Que eu já estou me dando um luxo aqui, ó Já vim com as armas melhores Com facão, massa de serra, roupa da sua arte, né? Vocês viram que no começo a gente estava invadindo ali com... Com pá, né? E aquela roupinha normal, ó Já estou me dando um luxo aqui, por quê? Porque a gente já está conseguindo os trenzinhos na conta Já está conseguindo mais respirar melhor O bunker que a gente gastava muito tempo para invadir Com essas armas que a gente vai invadir mais rápido Aí já fica mais suave Então, uns pouquinho aí, ó A gente vai conseguir isso que eu nem estou modificando a arma ainda Quando chegar o level da conta A gente começar a evoluir É... Evoluir, não é... Modificar essas armas que a gente usa Que é facão, glock, massa de serra, cano Essas armas que a gente usa mais aí Uh, rapaz, aí o negócio vai ficar mais da hora Vai ficar mais de boa, né? Então o comecinho é mais difícil Mas vai melhorando Vai ficar mais tranquilo Deixa eu já... Eu já vou tacar uma atadura aqui Porque esses bichos aqui é muito violento Os bichos aqui é muito violento Muda, por... Muda, não quer matar isso daqui Aí... Subimos de level Eu estava pertinho aí de subir level Pô, nem precisava usar a atadura, ó Nem precisava Por quê? Porque eu estou com uma arma mais forte ali Estou com uma roupa que resiste mais Carvalho no máximo, né? Estamos farmando muitos recursos aí para a reforma da base, tá? A base ali está evoluindo aos pouquinhos De boa Vamos aqui, ó Já detonar esses camaradas Vamos comer com a área do Ferenético aqui, ó Vamos lá, vamos lá Calma aí, calma aí, Ferenético Ferenético, meu filho Vamos, vem pra cá, ô bicho feio Beleza, beleza Deixa eu pegar a Glockzera aqui Ei, Ferenético Vem cá, vem Vem cá O que você desdropou aqui? Vem cá, vem Segue o Balta aqui que é sucesso, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Detona, 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 detona Já era, já era Já vou matar esses daqui também, ó Deixa eu ver, ó Põe você aqui Deixa eu comer um de você Enchei, minha vida está enchendo ali Então, bom O que é esse daqui, ó Eu não peguei atraso igual aqueles dois, né? Não sou Mata o Verdinho primeiro Verdinho primeiro Eu estou esquecendo de encher minha vida, velho Estou esquecendo de encher minha vida Eu vou colocar aqui no alto aqui, ó E comer uma atadura Comer uma atadura, não Usar uma atadura, né? Encher aqui Não pode Estar esquecendo de encher energia, ó Está sempre enchendo energia ali, ó Vou puxar a Glockzinha aqui Ferenético Ferenético dropou o quê? Dropou o amarelo? É isso mesmo? Eu nem vi se eu peguei o bilhete do frenético Caraca, velho Eu nem vi Que triste, hein, velho Que triste isso Aí, não E, galera A gente vai abrir as caixas aqui também Estava guardando os bilhetes aqui A gente vai abrir as caixas em vídeo aqui com vocês, né? Para pegar os itens ali Então, no finalzinho desse vídeo aí A gente vai abrir as caixas, tá? Cadê os outros dois daqui, ó? Vou dar uns tiros neles Não sei o que eu vou fazer Vou pegar aqui a atadura Então vem, então vem Deixa eu matar um aqui, ó Vou tomar uma porrada mesmo aqui, ó Vou fazer a atadura Agora isso aqui vai ser no facão, ó Coloquei no alto Porque eu vou comer isso daqui Já vou tacar para cá Beleza Use muito, tá? O alto ali Para você fazer essa troca de arma De item De que você precisar ali na mochila E o cara fica batendo ali, tá? Para você não perder tempo Deixa eu encher minha vida aqui de novo Ih, não consigo mais encher Caraca O cara já está bem alimentado aqui Tem um prêmio aqui para me pegar? Pô, eu completei missão aqui, ó Ih, rapaz E eu nem estou focando no passe, tá? Porque para mim é difícil focar no passe nas duas contas, né? Então nessa aqui eu nem estou focando no passe, não, velho Estou focando em farmar mesmo Pegar as paradinhas Essa arma falha demais, velho Aqui, ó Tem que tirar devagar, ó A M16 Até a K também, né? Quando elas não estão modificadas Elas são muito ruins Elas são muito ruins Deixa eu tacar você para cá Ó, nem precisava encher a vida ali Mas encheu, hein? Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar os camaradas por trás Vamos dar porrada nesses negros Camaradas aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso aí, isso aí, isso aí Não, não, não Não entra na frente, não Deixa eu matar esse camarada aqui Deixa eu matar esse camarada Beleza Agora vocês aqui, ó Tranquilão de boa, fi Vai levar a facãozada Beleza, beleza Galera, outra coisa, tá? Eu estou me dando a luxo de usar essas armas aqui Mas eu ainda estou invadindo muito com a par, tá? Porque se não você começa aí no começo de conta Gastar muito facão Massa de serra Que são armas aí que se gastam bastante item para fazer Aí você não consegue acumular itens para fazer outras coisas, tá? Então, foque em sempre farmar aqui no banque Com itens fracos, né? Que eu já fiz vídeo aí mostrando Ahn... Tem que cortar a dura, né? Cortar a dura aqui Olha aí, seus bichão feios Vai aí, seus bichão feios Vou focar em matar um primeiro Isso aí Usar a atadura ali Beleza Taco no alto aqui Puxo você para cá de volta Já enche minha vida Beleza E aí, ó Padrãozão, ó De boa Cara, eu consegui só um bilhete vermelho, véi Que sacan... O bunker está de sacanagem com bota, véi Ó, eu não vou gastar nem aqui as armas todas ali Calma aí Tranquilão De boa, suave Opa Beleza, beleza Ó, mexer a vida Já vou aproveitar e matar o outro frenético ali, ó Vou puxar uma outra Glock aqui Vem cá, bichão feio Calma aí, calma aí Você está afobado demais, bicho Já era, já era, já era Aqui Aí vem muito zumbi em cima de mim Deixa eu encher isso aqui Deixa eu ver se vou precisar de Glock aqui Vem cá, vem cá Vai vir não? Aí Vem fazer isso pra cá, ó Vem pra cá, vem pra cá Vamos acabar com essa massa de serra aqui, ó Enche minha vida Pega, bicho Vem mais pra cá Vem pra cá Não consigo encher minha energia ali Enche energia Enche energia Enche energia Aí Ó, não tem mais ele pra rir Caraca, só um Dropou Ó, o voo frenético Bilhete vermelho, né Por favor, né Porque tá complicado aí de bilhete vermelho, velho Beleza Aí, ó Mais um bilhetinho vermelho Tá, dei boa Tá, dei boa Vamos quando tem ele no ar Aqui, ó Agora, você Ó, o facão ali Tá, tá, tá Tá no fim da morte, né Tá no fim da morte Aqui, ó Tá devagarzinho Vai ser só um, ó Vou puxar facão aqui Pra me acabar com ele Agora, mação de serra Aí Aí Da mação de serra pra cá Aí, ó Não gastei quase nada Dos itens que eu vim com eles, ó Eu sou meio exagerado Com os trem que eu venho Deixa eu ver se eu vou conseguir Encher mais a vida ali Dá um tempo aqui, ó Ó, consegui Espero ele encher Não vai dar pra encher mais Mas tá, dei boa Acho que eu vou puxar Na atadura aqui, tá Porque eu não consigo encher energia ali Ah, ele me viu, velho Não, matou até isso Foca um só Foca um só Foca um só Aí, aí Fica apanhando mesmo, aí Apanha mesmo, aí Ó, facão, facão, facão Vai lá, vai lá Acho que eu não vou encher energia Beleza Eu quero encher com esse daqui, ó Puxa pra cá Economizar Tá dura Ó, ele deu vermelho Aí o Balta ficou feliz Esperando ele pra me encher minha vida E encheu Beleza Vem cá, ó Ferenete Eu esqueci de equipar a glockzinha aqui, ó Né, e também, galera É, tem vezes que a gente abre os baús Vem bilhete, tá Tem vezes que vem verde, amarelo, vermelho Nesses loot aqui do bunker, né Então, é Provavelmente vai dar mais do que esses aqui Que eu peguei, né Mas tá, beleza Já limpei o bunker aqui Já vai ter bilhete suficiente Pra me abrir as três caixas lá em cima Vamos lá Abrei as caixas E você deixa esse like Galera, estamos aqui, ó Já tô com os bilhetinhos na mochila É a hora da felicidade É a hora que a gente vai ganhar uns prêmiozinhos E ficar feliz E vamos lá Ó, essa roupa aqui, ó Essa roupa Ó, eu posso até vestir já Porque ela já vai pra minha base, tá Vou pegar tudo aqui É a roupinha que eu já vou levar pra base Se tiver a roupa da SWAT aqui Eu já vou levar pra base Que eu não vou gastar a roupa da SWAT aqui no bunker Ó, mais arminha Pega tudo aqui, ó Aqui eu vou juntar tudo no loot só Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tomara que venha o baú O baú que eu quero O baú que tem C4 Por favor, C4, C4, C4 Uh, C4 A gente já tá juntando C4 aí pra futuras invasões Não, esse daqui é o melhor baú que eu gosto Olha isso Três AKs Tanque da moto Roupa da SWAT E C4 É o melhor loot que eu já abri Porque eu gosto desse tipo de loot Mas geralmente vem uma cara E o três Caraca Fiquei de cara aqui agora Porque as AKs também a gente tá guardando Esse aqui vai pra minha base aí Pra juntar com as roupas Né, C4 vai pra base Bacana A gente vai levar tudo aí Né, e alguns itens a gente vai deixar aqui Pra invadir o bunker Aqui não, a gente Vou subir com eles, né Fica lá em cima lá pra subir com eles Porque a gente vai invadir no bunker Acho que eu vou levar uma roupa militar pra base Pra casa também Deixar lá E os outros itens De repente evoluir a moto Tomara que eu consiga mais um bagageiro na moto Se você gostou, já sabe, né Deixe seu like, inscreva no canal Primeiro link da descrição Um vídeo novo lá no meu segundo canal Se você não viu ainda Dá uma olhada Eu sou o Bolt Vídeo no próximo Tchau 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 Tchau